Amém. 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 Fie de bine la toți cu canta Sărbătoare închinată, cientei cluci, care o să vă simt aici, acele rugăciuni care s-au făcut să fie de poloți, pentru toți, care iau parte la acea Sărbătoare, E a terceira atralada, a terceira atralada Com queoquem o tempo, como balances, em uma dúvida, 0 amigos, queoquem Qual aorte rumore de Jesus a.. É assim que senighta expandir, para queira lor, seriam pacificados de ál países deいます. A gente vai deslizando para vocês, mas não é muito importante. A gente vai deslizando para vocês, mas não é muito importante. De que vocês vão me deslizando? Muito obrigado.